Oi, gente! Boa tarde! Chegou o que eu estava tanto esperando. É, chegou! Ó, ó, da Avon, produtos da Avon chegaram. Não é patrocínio, foi Money Cash com o meu trabalho. Viu aí, na correria, como muitos aí vêem. Eu não fico em casa, não. Mesmo tendo algum problema, eu sempre estou trabalhando, correndo atrás do meu ganha-pão. Como disse Alen Silva, Bolsa Família não dá pra nada, não. Não. Então, tem gente que fica fazendo filho, fazendo filho, pra viver de Bolsa Família. Bolsa Família não é renda, não. Quem acha que é e fica aí só vivendo dele, é lastimado. Eu comprei, gente, esse aqui, ó, da Avon. Ele é um spray preparador fixo de maquiagem. Você faz a maquiagem e tipo spray pra a maquiagem fixar. Fixador de maquiagem. Comprei também essa água micelar purificante. É, água micelar de limpeza facial pro rosto. Ela, minha irmã que vende, gente, minha irmã que vende esses produtos. É, Angela Márcia Franco. Ou se não, no Facebook, é Angela Márcia Franco. E no Instagram, Angela Márcia Franco. Ela vende esses produtos Natura, Boticário, Avon, Eudora. Aí, ela me mandou esse... É um creme hidratante pro corpo. Vou passar hoje. Comprei também... Eu sou alérgica, gente, aos produtos de... Pra filhos, aqueles que contêm couro. Então, eu uso o Incolor. Esse aqui serve pra sobrancelha. E também serve para os filhos. E comprei... Essa base, mate real. Essa base aqui. Mate real. Deixa eu ver a tonalidade dela. Gente, sou péssima. Sem o óculos, então. Eu acho que ela é bege médio. Ela é bege médio. Eu acredito que sim. Tá bem pequenininho aqui, ó. Mas é bege médio. Comprei também esse lápis aqui, ó. Pra sobrancelha. Deixa eu mostrar aqui direitinho pra vocês. Lápis para sobrancelha. Ó. Deixa eu ver a cor dele. Ai, não consigo ver. Mas é lápis para sobrancelha. Mas também no tom da minha sobrancelha. E comprei esse batom da marca mate real. Deixa eu tentar abrir aqui pra mostrar. É um marrom. Peraí. Peraí, galera. Porque as pessoas acham que a gente, às vezes, tem algum problema e não pode se cuidar. Aí que a gente tem que se cuidar. Pra sair da depressão. Esse aqui é o... Deixa eu ver. Peraí. 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 Tá pensando o quê? Tá pensando o quê? Tá pensando o quê? É, gente. O negócio tá ficando feio aqui pro meu lado. Ah. É o marrom. É. Esse aqui é o marrom. Peraí. 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 Tá pensando o quê? É o marrom, marrom, marrom. Marrom, marrom, marrom. Marrom fino. É da Marte Real. Marrom fino. Tá vendo aí? Marrom fino. Da marca Marte Real. Depois eu vou passar aí pra mim ver. E tem esse aqui também. Da marca Marte Real. Que é o vinho real. Olha. A cor desse batom. Não foi muito bom em passar batom não, viu? E por favor? Ah. Olha. Vamos ali agora dar um beijo no maridão. Igual o marido da Ivete Tangalo fez com ela, né? Ah. Caraca. Lindo, né, gente? O batom. Amém. Olha. Olha os cabelos. Agora eles estão naturais, viu? Eu geladei, hidratei. Eles estão naturais. Só preso aqui porque eu tava trabalhando, né? Aí eu prendo a franja, né? Então, chegou os meus produtos aí da Avon. Hum. Amei. Olha o spray. Ó. Você faz a maquiagem. E pra a maquiagem não ficar saindo, você... Aí, quando você quiser tirar a maquiagem, você usa, né? A água micelar. Quem tem alergia aí de... É... Daquele cílio preto aí, usa e encolou igual eu. Eu uso e encolou. Um reboco para a cara. E... Lápis aí para a sobrancelha que eu vou testar. Então... Galerinha... Vou ficar cada dia... Pra uns mais feia, pra outros mais bonita. Mas... Estou aqui com os meus produtos. Tudo meu. Ó. Produtos... Da Avon. Deixa eu tampar. Tudo, 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 tudo. Tudo meu. Beijo, galera. Hum. Se inscreva no canal. Deixe seu like. Deixe seu comentário. Vamos interagir. Vamos ser felizes. E... Porque chorar em próprio nariz. Se inscreva no canal. Deixe seu like. Deixe seu comentário. Muito obrigada aí. Para quem... Está comigo no canal. Quem está chegando agora. Viu aí quem fez o almoço hoje. É... É... Vai ter que rebolar. Ah... Ah... Mulher trabalha fora. O marido... Está ajudando aí. A cuidar aí... Da limpeza da casa. Dos afaveiros. A comidinha, ó. Deliciosa. Vocês viram aí? Pois é. Pois é. Então... Aqui... Na minha casa. Está tudo em paz. Tudo tranquilo. Tá bom? Para os preocupados aí de plantar. Os do bem, né? Já sabe aí. Mas... É para as pimentinhas do mar. Tudo meu. Tchau. Beijo, galera. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.